Muito obrigada, Sr. Deputado. Obrigada pelas suas palavras, pelos seus desafios, pelas suas críticas. Ambos conhecemos muito bem o interior e os desafios e as potencialidades que o nosso interior tem. De facto, sou a Primeira-Ministra da Coesão Territorial e, como tal, procurei explicar na minha primeira intervenção inicial, penso que não fui bem-sucedida, há vida, o Ministério da Coesão Territorial tem vida para além do orçamento. É verdade o que referiu. Verdadeiramente, nós temos um conjunto de medidas no orçamento de Estado que são, sobretudo, agilizadoras e facilitadoras da implementação dos fundos europeus. Agora, este Ministério, ao contrário do que acontecia na Secretaria de Estado da Valorização do Interior, tem instrumentos financeiros que pode colocar ao serviço da coesão territorial e aqui, como o Sr. Deputado muito bem disse, criando, através desses instrumentos, valorizando o interior. Eu não vou usar as palavras discriminação nem diferenciação, porque o que eu penso que o que é que está em causa verdadeiramente é valorizar o interior. E quando eu há bocadinho dizia tratar diferente o que é diferente, é isso que eu quero dizer, porque no nosso Ministério, a existência do nosso Ministério permite que, no quadro de uma política nacional, num quadro de um programa do Governo, nós possamos, dentro das regiões, ter políticas diferenciadas, ou, entre as regiões, ter políticas diferenciadas, ou canalizar os apoios para objetivos diferenciados, e mesmo dentro da mesma região. Porque as regiões são diferentes e porque os seus recursos são diferentes, as instituições de ensino superior, que são fundamentais, como referiu há pouco, ou deixou implícito, são absolutamente vitais, os centros urbanos são absolutamente vitais para a valorização do interior, porque a ligação do urbano ao rural é absolutamente fundamental, e isto não se faz com verbas no Orçamento de Estado. Ou seja, estes desafios que temos para a coesão territorial, não se faz e vai fazer, e vamos procurar fazer, com as verbas dos programas operacionais regionais. E aqui devo dizer que já estão envolvidos os atores que são fundamentais para a coesão territorial. Estão envolvidos os autarcas, estão envolvidas as empresas, estão envolvidas as IPSS, estão envolvidas as comunidades intermunicipais, estão envolvidas as CCDRs que, melhor do que ninguém, trabalham com os diferentes atores no terreno. E a minha experiência passada, permite-me dizer-vos isto com conhecimento, com conhecimento de causa. Passando concretamente, e portanto, não podia estar mais de acordo com o que disse. Isto é um desígnio de todos, é um desígnio de todos. É um desígnio que começa no governo, é um desígnio, não, que começa nesta Assembleia, peço desculpa, no governo também, e é um desígnio dos atores no terreno, porque muitas das vezes implementamos as medidas, criamos os instrumentos, e depois temos que acompanhar e monitorizar para que, de facto, os objetivos dessas políticas sejam atingidos. Nós pretendemos, e em breve sairão, o programa que referiu trabalhar no interior é apenas uma das componentes daquilo que queremos, de medidas específicas para o interior. Porque as pessoas não vão para o interior se não tiverem trabalho, se não tiverem a possibilidade de ter um projeto de vida. Nós vamos abrir muito em breve um conjunto de avisos nas mais variadas áreas só para os territórios do interior. E vamos abrir avisos, quer nos sistemas de incentivos, que é um conjunto de medidas para os setores transacionáveis, para empresas exportadoras e que substituem importações, mas para outros setores de atividade que muitas das vezes não são contemplados nestes sistemas de incentivos, e estamos a falar do setor de bens não transacionáveis. Estamos a trabalhar, a falar do comércio, estamos a falar dos serviços, que, como sabemos, garantem muitas das vezes a base económica e social destes territórios. Portanto, tendo em conta a especificidade destes territórios, a nossa ideia, que queremos concretizar em breve, aliás, os avisos estão feitos, exigiram já uma articulação entre vários setores do Governo, com a economia, com o trabalho de solidariedade e segurança social, com o planeamento, naturalmente, e, portanto, muito em breve, mas mesmo muito em breve, teremos avisos dedicados ao interior, avisos para projetos empresariais, para duas áreas, para os setores de bens transacionáveis, mas não esquecer aqueles setores que são importantes para a base económica e social. E um aviso também para apoio às entidades da economia social, que são tão importantes nestes territórios, importantíssimos. Complementarmente, temos avisos também, isto é para funcionar de forma integrada, de apoio à contratação, e à contratação em geral, e à contratação de recursos humanos altamente qualificados. Estes avisos têm que estar todos abertos ao mesmo tempo, e mais, uma diferença, vão estar abertos em contínuo, porque muitas das vezes as empresas sentem-se pressionadas por um determinado período de abertura dos avisos de concurso, e, portanto, queremos deixá-los em contínuo e abertos nestas diferentes vertentes. Em relação ao plano de valorização do interior, queria aqui dizer que, felizmente, tivemos uma Secretaria de Estado para a valorização do interior que colocou o interior na agenda política da discussão. E tivemos, porque os problemas do interior não são de hoje, os problemas do interior, como bem referiu, aliás, quando eu andava na universidade há muitos anos atrás, eu já estudava num livro do professor José Reis, os problemas da interioridade, e todos nós nos lembramos disso. E, portanto, são problemas que acumulamos e que têm a ver com o que ainda hoje é uma tendência, com a capacidade de atração ou com a grande atração que os grandes centros urbanos exercem. Mas hoje vive-se mal nesses centros urbanos. Hoje eu diria que uma parte da solução para os problemas dos centros urbanos de maior dimensão passa por valorizar o interior. E, portanto, o que estamos a fazer no plano de valorização do interior é atualizá-lo, articulando com os vários ministérios que contribuem para esse plano de valorização do interior, focando nas medidas que dizem respeito ao interior, identificando fontes de financiamento e prazos de execução. E um relatório para monitorizar e acompanhar, aliás, recebemos uma proposta nesse sentido de termos um relatório que monitorizasse e acompanhasse a execução do plano de valorização do interior e, portanto, acolhemos muito bem, faz muito sentido essa proposta, porque também temos que acompanhar a execução das políticas públicas. Portanto, um conjunto, teremos o maior gosto em explicar em detalhe as medidas que estão no plano de valorização do interior, com grande enfoque no interior, com responsabilização, com monitorização. Muito obrigada.